Acompanhe agora. Em todos os estados do Brasil houve manifestações no Dia Nacional de Mobilização da Central Única dos Trabalhadores. Vamos ver como foi o dia em outros estados brasileiros. Em Brasília, o secretário de governo do Distrito Federal, Paulo Tadeu, recebeu representantes dos movimentos do campo e das mulheres e dirigentes da CUT. Os líderes reforçaram a pauta de reivindicação do Dia Nacional de Mobilização, o combate à violência contra a mulher e a regularização fundiária do Distrito Federal. O secretário de governo se comprometeu a agendar uma audiência com o governador do estado. Em Pernambuco, os trabalhadores se reuniram no bairro de Boa Vista, na capital Recife. Fizeram uma apresentação ao ar livre. Em seguida, partiram encaminhada pela avenida de Boa Vista com destino à Praça do Carmo. Eles se invindicavam reforma agrária, políticas agrícolas e fortalecimento da agricultura familiar. Na Bahia, mais de 300 dirigentes sindicais e militantes CUTistas realizaram panfletagem no interior e na capital do estado. Os trabalhadores e a CUT lutam pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salários. Em Goiás, o Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, se juntou à Central Única dos Trabalhadores para pedir aumento do piso salarial e aprovação do Plano Nacional de Educação. Os trabalhadores seguiram em carreata para o Palácio Pedro Ludovico Teixeira e Ministério Público. No Rio Grande do Sul, os trabalhadores participaram do Dia Estadual de Mobilização e Luta, uma das campanhas da CUT Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, cerca de mil trabalhadores saíram encaminhada do Parque da Harmonia até o Ministério da Fazenda, passando pelo Ministério do Trabalho. No Rio Grande do Sul